Eu subirei ao mar do petinho vento Para beijar-te os pés, ó meu bom Jesus Eu subirei ao mar do petinho vento Para beijar-te os pés, ó meu bom Jesus Eu subirei ao mar do petinho Para beijar-te os pés, ó meu bom Jesus Eu subirei ao mar do petinho vento Para beijar-te os pés, ó meu bom Jesus Eu subirei ao mar do petinho vento Para beijar-te os pés, ó meu bom Jesus Eu subirei ao mar do petinho vento Para beijar-te os pés, ó meu bom Jesus Para beijar-te os pés, ó meu bom Jesus Eu subirei ao mar do petinho vento Para beijar-te os pés, ó meu bom Jesus Eu subirei ao mar do petinho vento Para beijar-te os pés, ó meu bom Jesus Eu subirei ao mar do petinho vento Para beijar-te os pés, ó meu bom Jesus Eu subirei ao mar do petinho vento Para beijar-te os pés, ó meu bom Jesus Eu subirei ao mar do petinho vento Para beijar-te os pés, ó meu bom Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL